Interferência Da galhofa descabelada, a tragédia shakesperiana. Era assim que a revista Rádio Teatro, dedicada a scripts e curiosidades das estrelas do rádio, apresentava o galã Paulo Gracindo em 1952. Pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Gracindo atuava em programas de humor, novelas e ainda comandava com maestria programas de auditório. Naquele início dos anos 1950, quando a TV já era realidade no país, o artista ainda brilhava principalmente em duas atrações radiofônicas. Na radionovela O Direito de Nascer, uma das que teve maior repercussão em todos os tempos, vivia Albertinho Limonta. No humor, dividia com Brandão Filho um dos quadros de maior audiência do então tradicional edifício Balança Mas Não Cai. Tanto a novela O Direito de Nascer quanto o programa de humor ganharam versões televisivas nos anos 1960. No caso de Balança Mas Não Cai, quando muita gente diferente vive debaixo do mesmo teto, muitas histórias engraçadas acabam acontecendo. Esta é a ideia por trás da atração criada por Max Nunes, que permanece no ar pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, de 6 de outubro de 1950 até o ano de 1967. Em 68, o edifício onde viviam os personagens mais engraçados da Cidade Maravilhosa passa a ser mostrado também na TV. O quadro de maior sucesso era o da dupla Paulo Gracindo, o Primo Rico, e Brandão Filho, o Primo Pobre. A mesma fórmula de humor inteligente e ingênuo do rádio foi transportado para a TV, como podemos acompanhar nesse trecho do quadro Primo Rico e Primo Pobre. Aplausos 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 Tchau, tchau.